E aí amigos do Página Tripla, tudo bem? Eu sou o Caio Santuz, eu sou Yuri Mazetti e hoje nós estamos aqui diretamente da 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo, que tá acontecendo aqui no Distrito A&B. Desde o dia 6 e vai até amanhã dia 15. Dia 15 e hoje é o dia mais lotado inclusive, né? Hoje esgotou o ingresso, hoje é o salto. Amanhã também, domingo dia 15. Os dois fins de semana teve ingressos totalmente esgotados. Então, o maravilhoso da Bienal é justamente que isso aqui é um evento diferente dos que nós já frequentamos normalmente, porque ele tem todo tipo de público que curte ler. Então, são mais de 600 mil pessoas aqui durante os 8 dias de evento e só nessa brincadeira aí você tem escolas indo aqui com os alunos, então é um incentivo à leitura que é sensacional. Eu posso dizer que a gente tá num momento chique. O Caio veio como imprensa, eu vim como expositor, né? Pela empresa que eu trabalho. Então, a gente tem uns olhares diferentes. Eu chego aqui mais cedo, então eu vejo isso aqui todo desmontado, o pessoal trabalhando e vejo as primeiras impressões do... de como tá o espaço, as pessoas chegando. Nos dias de semana, né? De segunda a sexta, vem bastante as escolas, então vem pro ensino médio fundamental. A criançada veio com aquele cartão, vale-livro, querendo o material. E, cara, da minha visão como expositor, por mais que eu fiquei numa rua um pouco mais afastada, né? Da entrada, é, cara, lotado. Do mesmo jeito, você não consegue respirar de tanto que você vê o pessoal passando, entrando e querendo conhecer o material. E o legal, né, Caio, esse ano teve um pequeno Arts Alley, né? Verdade. Esse pequeno Arts Alley que foi montado pelo Carlos Ruas, inclusive. Ele chamou alguns artistas aqui, tem o Orlandelli, tem o Gustavo Borges também, que faz... O Rafael Fritz, entre outros, acho que são sete artistas que estão juntos pra incentivar o quadrinho. Eu tô aqui do lado do Arts Alley, que é onde tá tendo uma união de artistas aqui. Esse Arts Alley aí que é uma coisa nova, tá? Pra Bienal. Nas outras edições, o Arts Alley, ele contemplava também outros tipos de livro, tá? Alguns até tipos de artesanato. Era um Arts Alley mais diverso no seu tipo de arte. E, dessa vez, a gente tá tendo aí com uma oportunidade bastante legal pra trazer mais gente pra conhecer o quadrinho nacional, tá? E tem outros estandes de quadrinho aqui também. Então, a Livraria Drummond tá com quadrinhos. Taverna do Reis, 100% quadrinhos. A Panilha, né, com quadrinhos. Conceição de autógrafos, bate-papo. O legal, a gente fala assim, a gente tá acostumado a ser CXP, Poccom, esses outros eventos, 100% quadrinhos. A gente tem um público, assim, bem específico. Aqui é legal ver o público, quando conhece quadrinhos, se interessa. Aja diferente, até pergunta onde encontra mais. Tem outros eventos. E a Bienal, ela é, acho, um dos eventos mais inclusivos. Porque como tem essa permissão de escolas entrarem, quem é profissional do livro entra gratuitamente. Então, se você trabalha numa editora, qualquer ramo que tenha livro envolvido, que a empresa seja envolvida em livro, você pode entrar com gratuidade. O SESI, você pode entrar gratuitamente. O cara, tem várias opções. E mais do que tudo, é um tempo bem longo. Dá pra você se organizar, assim, em livro. Sim. Esse aqui é o stand da Panini. Vocês podem ver que tá lotado demais. É muita gente que você até se perde. Você tem que ficar brincando de achô. Inclusive, ó, aqui, ó. Achô! O stand da Panini tá lotado porque o público de quadrinhos do evento esse ano tá bem grande. Não só aqui, como também nos outros stands de editoras que estão passando por aqui. Hoje mesmo vai ter o lançamento do novo quadrinho do Camilo Solano pela Conrad. E vocês também vão acompanhar. E aí, galera do Página Tripla. Estou aqui agora com... Você sabe meu nome, será? Puta, não sei. Eu te peguei no colo, cara. Se você não lembrar meu nome... Troquei suas fraldas. Troquei suas fraldas, cara. Tô aqui com o Camilo Solano, artista, músico. Isso é um monte de coisa, né, Camilo? Muito. O cara é versátil. Muita coisa e nada ao mesmo tempo, né? Exatamente. Camilão. Obrigado pelo papo. Foi muito legal. Até mais. Tá ótimo. Tchau, gente. Valeu. Foi ótimo, meu? Dá like aí. Valeu. Eu adoraria essa entrevista, viu, cara? Muito boa. O Camilo... Diga. Ó, eu conheço você há alguns anos, né, Camilo? Faz muito tempo, né, meu? Faz algum tempo. Faz uns 10 anos, quase. Não faz tudo isso, não faz tudo isso, não. Eu não era nascido 2, 10 anos atrás. É verdade. Calma, faz o quê? Uns 5, 6 anos, né? 2019. 2019. Foi por aí. Então, faz tempo. Faz tempo, é. Você já me xingou de folgado inúmeras vezes. De tudo, de tudo, é. Já me xingo. E aí, hoje, você tá lançando um gibi novo. Como eu disse, eu não tinha estudado a pauta antes, mas a balada para passear. A balada para passear. E o Camilo tem feito recentemente, você fez o Beliscão. Fiz o Beliscão. Fez o Cidade Pequenina. Cidade Pequenina. A gente conversou, a gente fez uma live na época da pandemia. Sim, eu adorei fazer essa live. Foi muito boa. Por isso que eu tô até lembrando dela, porque foi muito legal ter conversado com você e com o Yuri. Yuri. O Piquenina. Fiz a moça com o Yuri. Então, enfim, muito legal. Você tá acompanhando desde sempre e eu também tô acompanhando você, então é muito massa. Camilão, você tá lançando pela conra de balada para passear. Isso. Me fala um pouquinho, fala pra galera que vai comprar seu quadrinho, que você não tem nada contra, sobre o que é esse quadrinho. A balada para passear foi um projeto que saiu pelo Proac. E eu fui o agraciado do Proac do ano passado, em 2023, que tá saindo pela Conrad e é um HQ baseado naqueles podcasts de true crime, sabe? Tirando sarro, fazendo uma crítica ácida aos podcasts de true crime. Então é um crime que acontece aqui, mas nenhum cachorro se machucou. Você pode ler sem medo, nenhum cachorro apanha, nada disso, assim. E é isso, cara. É uma observação sobre essa banalização da violência, essas coisas assim. Perfeito. E muito humor, muito bem-humorado, assim. Acho que você vai gostar, cara. Com certeza. Então, justamente, olha que legal. Esse tema desse true crime, ele vem crescendo ao longo dos anos, né? Sim, muito. É uma coisa que gera uma curiosidade muito mórbida nas pessoas. Eu acho que bastante gente tem isso. Então, você trazer como um ponto de vista crítico... Sim, foi isso mesmo. Exatamente isso. Essa ideia de olhar pelo outro lado, assim. Até que ponto as coisas chegam, assim, né? A banalização mesmo da violência, né? Então, é uma questão que me pega, porque eu consumo essas coisas também. Eu gosto de podcast. Mas eu fico pensando que, às vezes, tem uns que estão ultrapassando, não ultrapassando o limite, mas chegando em uns lugares que falam assim... Sim. Por que que tá fazendo isso, sabe? Tipo, uma coisa meio... Acaba virando, saindo do lugar de reportagem e parece que vira uma... Uma ode, sabe? Um crime, assim, sabe? Uma coisa meio bizarra. Vamos falar sobre o seu lado escatológico, então. Vamos. Quando você consome esse tipo de... De conteúdo, podcast, de true crime... Você vai atrás do quê? O que que te interessa de ouvir? Cara, o que eu ouvi... É... Eu gostei do... Achei interessante, né? O da Mulher da Casa Abandonada e tal. Achei curioso. Eu gosto do Chico Felici, acho que ele é um bom escritor. É... Mas o que eu queria dizer desse quadrinho é que o texto de quarta capa é do Miguel Ancho Prado, cara. Vamos falar do que importa, cara. Isso aqui, ó. Texto de quarta capa, Miguel Ancho Prado. Eu amo o Miguel Ancho Prado. Ele leu a HQ e pirou. Legal. E eu já tô sem voz, cara. Então... Tô sem voz. Aham. Aham. Sim. Gostei do seu comentário. Tô sem voz. Aham. Tá mesmo. Tô com barba branca também, mano. Tô com barba branca também, cara. Tô com barba branca também, cara. É estilo, né? Nossa, aqui tá um conteúdo incrível. Nossa, cara. Esse foi o melhor conteúdo do Bienal, não foi? Melhor conteúdo do Bienal. Camilão, vende seu peixe mais um pouquinho. Fala sobre, rapidão, essa arte que você fez. Esse trampo de arte. Ó, a preta e branca. Ó, tá bem fio do vento, hein? Tá bem... É, exatamente. Você ama, né? Depois que eu entendi, eu curti. Depois que eu entendi, eu curti. É muito bom. É, lá. Mas o legal do Caio é isso, a sinceridade. Odeio seu trampo. Não odeio. Desculpa, eu tenho um mudo. É uma agressão, cara. Não, não odeio o trampo, que é isso. Não, mas eu achei muito legal isso, cara. Eu sempre achei muito genuíno isso de você, de vir falar o que você acha, cara. É pra isso que estamos aqui. O fio do vento aí. O Babalada pra Passear está em todas as plataformas de Spotify, eu ia falar. Não, não, é tá em todas as livrarias do Brasil, todas as lojas, a Amazon, tudo mais. E é isso, espero que você goste. Leia aí, me fala o que você achou. E é isso, eu espero uma resenha. Sim, senhor. Onde que as pessoas podem te seguir, Camilo Solano? Arroba Camilo.Solano no Instagram, no YouTube também tem o canal. E às vezes faço umas participações, aí me convida, meu, pra gente fazer uns bate-papo lá. Vou convidar, é que às vezes você não aceita, né? Eu nunca aceito, né? E vamos lavar roupa suja. E quando a gente vai falar, nunca fala nada com nada. É, não é contato com o papo nada a ver, né? Nossa, vai dar muito trampo ele. Vai dar trampo, se prepare. Estamos de volta, olha aqui, estamos aqui com o Luiz Andrade. Luiz, quem é você, pra quem não sabe? Bom, eu não sei, que pergunta difícil, filosófica, né? Que isso. Bom, eu sou o Luiz Andrade, eu sou de Manaus, Amazonas. Trabalho hoje na editora Conrad, sou assistente editorial, tá? Dessa equipe maravilhosa. E tô aí ajudando a colocar um jibzinho no mundo, né? Perfeito. E a Conrad, inclusive, ela tem lançado muitos quadrinhos legais, né? Desde essa volta dela. Tem o HQ Pra Todos, que eu acho sensacional o projeto, enfim. Lançou quadrinhos da Laerte mesmo, que, pô, é uma artista que não pode morrer nunca, né? Olha aí o nosso editor aqui. O que que é isso? Falou, oi. E aí, Caio, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bom? Quanto tempo a gente não se vê. Faz tempo mesmo, né? Pois é, não vim atrapalhar as nossas entrevistas. Não, a gente tá vendendo aqui. Participação especial. Participação especial. Manda um beijo. Boa, boa. Manda um beijo especial aqui. Um beijo especial pra todo mundo que tá nos assistindo. E todos vocês comprem o novo quadrinho do Camilo Solano, que é fantástico. Ele mesmo não falou isso. Pois é, mas a balada é pra passear. É um baita quadrinho. É de dar gargalhada sozinho, lendo em casa. Perfeito. É isso aí. O Camilo manda muito bem, né? Mas a gente tava falando justamente... Vamos, já vem vocês dois aqui. Bora, 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 bora. É, a gente tava falando justamente, eu tava falando que desde a volta da Conrad, vocês têm lançado muita coisa legal. E eu quero saber como tem sido pra vocês lançar justamente o HQ pra todos e trazer, conseguir deixar material nacional, acessível e pra tanta gente conseguir ler, saca? Como que tem sido pra vocês tá lançando esse material? Como que tá, como desde pelo menos aí do começo, do recomeço da Conrad? Bom, eu acho que desde a minha volta em 2020, e eu trouxe o Guilherme Kroll comigo, né? E agora ele tá lá na Panini. Um dos nossos planos pra Conrad, que é o que a gente pensa pros quadrinhos, era tentar ter os melhores preços possíveis que a gente conseguisse. Então é isso, nem sempre você consegue ter um HQ pra todos, que a gente criou depois, né? Mas a gente sempre tenta fazer as contas todas que a gente tem que fazer e deixar o melhor valor possível pra que o leitor olhe e fale, não, ó, isso aqui não tá custando um rim, acho que aqui eu consigo, né? Então, num primeiro momento foi isso, e é o que a gente tenta fazer até hoje. E num segundo momento, vendo o que o mercado tava fazendo, tudo ficando muito caro, a gente bolou essa coleção HQ pra todos, pra tentar ter pelo menos alguma coisinha ali que fosse mais barato, que fosse uma porta de entrada pros quadrinhos pra muita gente que quisesse. Então no caso do HQ pra todos, a gente tentou achar um formato que deixasse o preço o melhor possível e a gente tenta também ter, claro, o que a gente já faz na nossa linha normal, mas a melhor escolha possível, histórias que sejam pra todos mesmo, também no HQ pra todos, pra que mais gente compra e leia, seja pelo preço, seja pela qualidade das histórias. Perfeito. E Luiz, você como assistente editorial também, o que você tá achando de trampar numa editora que, assim, a Conrad, ela tem história pra muito brasileiro? Foi, pô, muito mangá veio e a galera, muito dos otakos que tem aí hoje, né, por causa dos... É culpa de pessoas com a companhia, né? É culpa do Cássio. Então, assim, como que tem sido o trampo aí na Conrad e justamente você tá podendo ter contato com tantos materiais legais, assim, também. Cara, é um sonho, né? Assim, é um sonho. Eu vim pra cá pra São Paulo pra trabalhar com quadrinhos, assim, e o Cássio me fez o convite. Eu já trabalhava no grupo IBEP na parte do marketing, né, trabalhou lá um ano mais ou menos. E é realmente realizar um sonho, porque a Conrad é uma dessas editores que tá presente na nossa vida desde o início, né, desde quando a gente começa como leitor. Então, eu comecei lendo Dragon Ball lá atrás e em muitos momentos eu tive que me perguntar, pô, cara, é verdade isso? Tô trabalhando na Conrad mesmo? E é muito legal você poder, como você falou, hoje o catálogo da Conrad é cada vez mais diverso. E a gente consegue publicar autores nacionais que estão hoje fazendo uma carreira muito legal, assim, cara, sabe? E todos eles. E o Camilo Solano é um excelente exemplo disso, né? Que, inclusive, trouxe pra gente, né, essa honra de trazer um trabalho que ele experimenta pra caramba, né? Que ele traz um traço diferente, uma história super divertida. Você percebe que o Camilo se diverte muito. O Camilo tá te dando. Obrigado. É o Camilo pagando um dinheirinho por isso. Mas era 40, tá? Era 40, depois a gente se diverte muito também trabalhando nesse material. É muito legal hoje, a gente tá vivendo um momento editorial muito bacana mesmo pra corrente. E, pô, é excelente estar aqui nesse momento. Maravilhoso. Gente, muito obrigado, viu? Quero só por final saber o que vocês estão achando da Bienal, esses dias que vocês têm estado aqui, como vocês estão vendo o movimento, como que tá o stand, aqui é da Taverna do Rei, né? Mas como que tá saindo os quadrinhos da Corrente? Como que tá saindo isso aí? Bom, a Bienal tá sensacional, né? É maravilhoso poder vir num evento de mercado editorial com tanta gente interessada em leitura, com tanta gente interessada em livro, né? Foi incrível ver que esgotou os ingressos do primeiro sábado da Bienal. Esgotaram os ingressos de hoje, sábado que a gente tá gravando, de domingo, né? Então, assim, a Bienal tá muito, muito boa. Eu tô muito feliz de ver tanta gente interessada em livros e quadrinhos, né? E, assim, pra Conrad tá sendo interessante, né? A gente tá com nossos quadrinhos aqui na Taverna do Rei, estão vendendo super bem. Na Drummond também tem bastante coisa da Conrad, né? E fazendo alguns lançamentos. Então, tá sendo bem legal pra gente, eu acho. É, e é exata a notícia, Uri. E o importante, no final das contas, é a lenda. A gente lê quadrinhos, a gente lê livros e o importante é ler e criar o hábito. É muito normal a gente ver gente falando que não gosta de ler e hoje a gente tende a consumir muito conteúdo rápido, os reels, você fica lá passando assim e acaba que você não absorve nada, né? Você não tem nada ali. A imaginação é onde ela leva a gente. O quadrinho também, você vê ali, a mídia, o jeito que ela se conta é sensacional. Então, aqui em São Paulo, em 2026, dá pra vir novamente. E ano que vem tem a Bienal do Rio, vai acontecer em julho. Também o mesmo período, ainda a data tá pra sair. A gente atualiza depois da descrição. Mas procure outros eventos, hoje mesmo tá acontecendo um evento que é o Araque Fest, se a gente vai na Lindaiatuba. Vai ter um evento em Itu, vai ter o GPSP Festival. Então tem muito evento com temática de literatura, de padrinhos. Segue a gente pra acompanhar isso e não só anota na agenda pra você poder participar também. Se você gosta de criar conteúdo, crie, fale sobre, comece de algum lugar também, sempre fala isso. E ó que legal, tá lotado, cara, é porque tem gente querendo ler. Então aproveita, aproveita mesmo. A gente fica muito contente de poder cobrir esses eventos. A gente tá fazendo umas coberturas bem legais. Esse ano, né, inclusive, o Yuri logo sai também um vídeo dele da cobertura da exposição da DC. A gente fez algumas várias coisas aí, a gente fica bastante contente. Segue a página tripla e todas as redes sociais. Não tem mais o X, a gente vai criar talvez mais pra frente um outro canal. Não causamos também. Também não causamos muito, mas não tem problema. A gente tá lá no Instagram e no YouTube, principalmente com o nosso conteúdo. E em breve mais conteúdo dos outros eventos, resenhas e muito mais. E deixa no comentário o que você tá achando dessas coberturas aí que a gente acha importante a sua opinião. Um abraço, galera. E se lembrem que melhor que uma página dupla é uma página tripla. Valeu!